André, a gente fala muito da inteligência artificial, a gente sabe que a inteligência artificial está sendo aplicada, está sendo testada, mas qual é o papel da inteligência artificial no mundo dos negócios? Quer dizer, como a gente insere a inteligência artificial no dia a dia das empresas? A inteligência artificial já está sendo utilizada em muitos meios que nós conhecemos, muitas indústrias, mas eu penso que cada vez mais, especialmente com a chegada do 5G, que vai ser um caminho para transportar uma maior quantidade de dados, a inteligência artificial vai ser utilizada de duas formas. Uma, para otimizar aplicações e soluções que já existem, que foram escritas e pensadas de uma maneira muito tradicional, então essa nova abordagem de IA, onde eu entrego dados para um programa de computador, e ele acaba se tornando inteligente, mais assertivo, ela pode, digamos assim, otimizar uma geração já tradicional de soluções e também a gente pode criar, por exemplo, muitas outras aplicações, soluções de negócio, na sociedade, enfim, utilizando, são coisas novas, utilizando a parte de inteligência artificial, por exemplo, para a saúde, imagina que eu tenho um smartphone e aí eu posso utilizar ele para ter uma conversa ali com um assistente virtual, ele pode me filmar, ele pode fazer uma entrevista comigo, e aí essas informações vão ser analisadas por uma inteligência artificial, por exemplo, o padrão de voz que eu tenho, algum aspecto, uma mancha na pele, o que for, aí a inteligência artificial, ela vai processar isso e devolver para o médico e para o possível cliente e paciente. Esse é, por exemplo, um exemplo de inteligência artificial e inovação, então, muita coisa nova está vindo em todo tipo de indústria, né, telecomunicações, varejo, shoppings, a parte de indústria automobilística também, né, muito se fala em veículos inteligentes, né, veículos autônomos, veículos que conseguem prever uma determinada situação, estimar, né, um veículo que está à frente, então ele precisa reduzir a velocidade, salvar vidas também, né, se um animal, pessoa, o que for passa na frente do veículo, ele vai reconhecer aquilo, então ele vai poder acionar os freios, assim, tem todo tipo de inovação, em todo tipo de indústria que vai vir com essa junção do 5G e inteligência artificial, ok? A Covid-19 trouxe uma digitalização muito acelerada, né, tanto que muitos institutos colocam que a digitalização avançou 10 anos em 2 anos, né, por conta da necessidade que se teve, né, de repente todo mundo ficar conectado para poder o mundo continuar gerando. Nesse processo de digitalização que se seguiu, que se segue a transformação digital, onde que a gente insere inteligência artificial do ponto de vista, dizer o seguinte, a IA não é um produto da TI, a IA tem que ser um produto da empresa, a IA tem que quebrar o paradigma e ser um produto da empresa, é isso mesmo? Ok, faz totalmente sentido. Um exemplo claro disso é, por exemplo, acho que todos nós, né, passamos por essa mudança de mundo totalmente analógico, onde a gente precisava estar no escritório 100% do tempo, e de um momento para o outro, né, todos fomos trabalhar home office, escritórios digitais, digamos assim. Uma aplicação bem interessante, por exemplo, da IA, assim como as pessoas, muitas pessoas, né, empresas passaram a trabalhar totalmente no mundo digital, é, por exemplo, usar a IA para medir o nível de contribuição, satisfação e bem-estar dos colaboradores, mesmo eles trabalhando à distância, né. Imagina que a gente pode usar uma série de dados, né, ali da atividade diária, do colaborador, de feedbacks que eles dão para as empresas, para a gente medir ali, se ele está contente, se está razoavelmente contente ou descontente, e aí, por exemplo, a gente, ah, se a inteligência artificial, visto vários inputs, identificar como o colaborador está descontente, de repente o time de RH pode entrar em contato com ele, para reter o profissional, ver se ele está tendo algum tipo de problema, eu acho que isso é um exemplo claro do tipo de valor que a IA entrega na ponta final, sabe, não dizendo nada sobre tecnologia, mas resolvendo problemas de negócio, né. Não, mas especialmente quando a gente fez a pergunta, é o seguinte, o IA não é um investimento só da TI, quer dizer, a TI pode até conduzir, mas a IA tem que vir de um investimento do negócio, como um todo, né, do conselho de administração, do conselho de gestão, as empresas têm que entender que a tecnologia faz parte do negócio, não é só a TI que compra a IA, vamos colocar assim. Não, a IA, ela não é um produto, digamos assim, da área de tecnologia, a IA, ela é um agente transformador de negócios, né, tudo começa com uma necessidade de negócio, e essa necessidade de negócio, ela pode ser resolvida por meios tradicionais, ou, como o mercado está passando a fazer agora, ela pode ser resolvida via métodos, técnicas, enfim, recursos relacionados à inteligência artificial, mas toda necessidade começa com o negócio, por isso que a gente diz que todo uso de dados, inteligência artificial, tudo isso visa atender na ponta final às necessidades de negócio, né, para inovação, resolução de problemas, e assim por diante. E quando a gente fala em dados, que todo mundo, hoje dados são o ativo mais importante dentro de uma empresa, e você precisa não só saber armazenar, mas especialmente saber fazer a coleta e tirar a informação, quando é desse dado, quando essa informação é necessária, eu vou te fazer a pergunta de como que dados significa a gente ter cloud, porque cloud é importante, cloud é onde a gente consegue fazer o armazenamento, consegue fazer tudo em ganhamento. Como é que você faz o casamento da inteligência artificial com a cloud computing? Ok, tudo bem. São três coisas distintas, mas que existe a dependência entre elas. nós sabemos que a nossa atividade diária gera muitos dados, as empresas internamente geram muitos dados, todo tipo de atividade que a gente faça, deixa esse rastro digital, né, que é coletado através de várias formas e não precisa ser armazenado em algum momento, em algum lugar. E as clouds são um cenário perfeito para isso, né. Por quê? Porque as clouds, elas têm enormes repositórios para que a gente possa guardar esses dados de qualquer formato, em qualquer escala, em qualquer velocidade, tá. E depois que nós temos esses dados guardados com segurança, com escala nas clouds, e acessíveis praticamente de todo local, né, que for necessário, a gente consegue criar soluções em termos de inteligência artificial para resolver problemas de negócio. Essas soluções vão acessar os dados, vão se tornar mais inteligentes e vão resolver os problemas de negócio. Então, essa é a junção entre as diferentes peças. A gente brincando é um Lego, né, onde cloud e a 5G, internet das coisas, onde as tecnologias todas, elas estão interligadas, e é importante colocar, essas tecnologias, elas são o futuro, são o presente e são o futuro. Quem não estiver nelas, muito provavelmente estará fora do negócio. A interpretação foi perfeita. É como se fosse um grande modo, né, um jogo de peças, que a gente pega diferentes peças e pode construir o que a gente quiser no negócio, né. Só que essas peças são muito eficientes, especialmente as que já nascem dentro da cloud. Todas elas são pensadas seguindo boas práticas, os menores padrões, toda a experiência de milhares de profissionais é utilizada para se criar esses recursos de cloud. Então, eles sempre são os mais avançados. E quando a gente pensa em construir uma produção digital, algo para resolver um problema de negócio, vai ser a convergência perfeita, né. Muitos dados, que a gente chama de as coisas que sentem, o IoT, esses dados vão precisar ser transportados de uma maneira rápida, com extensão insegura, que é a parte do 5G, vão precisar ser armazenados em algum local com muita escala, que é a cloud. E a cloud vai ser o grande cérebro disso, né. É com a cloud que a gente vai montar ali com diferentes pecinhas, uma produção inteligente para extrair o valor dos dados que nós coletamos e entregar o valor na ponta final para o negócio. Então, está tudo muito bem, obrigado. 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 Obrigado.